Eu já fui muito humilhado, já me deixaram no chão Fui jogado em um poço do poço, fui pra prisão Sou o sonhador José, homem de superação A minha história é de cortar o coração Eu era uma criança, com Deus tinha comunhão E o sonho da esperança entrou em meu coração Por eu ser muito inocente, eu contei pros meus irmãos Então virou pesadelo Trazendo muita aflição Quando meus irmãos brincavam, não queriam que eu brincasse Em iogurto combinavam, pra que todos me evitassem Me deixaram pelos cantos, e sorriam se eu chorasse Me faziam ameaças Se pro meu pai eu contasse, até na hora do almoço Se minha mãe não cuidasse, se ela não fizesse forço Eu só comia se sobrasse, eles me olhavam com ódio Se meu pai me abraçasse, então bolaram o plano Pra que a morte me acabasse Disfarçando me levaram Projetaram me matar Mas nem todos concordaram Mas nem todos concordaram Mas logo depois voltaram E me tiraram de lá Me venderam como escravo No Egito eu fui parar Em terra estranha Em terra estranha fiquei Enfrentando o perigo Mas no coração do rei Deus me arranjou um abrigo Já fui preso na senzala E já passei por castigo Mas Deus sempre me deu graça De não fazer inimigo Deus me deu sabedoria De todos virei amigo Me tornei autoridade O Egito faz o que eu digo Eu perdoei meus irmãos Apaguei males antigos Hoje sou governador E eles moram comigo Anos transplantam me receiving O Egito faz o nome O Egito faz o que eu digo E ele me mandou As etapasj Kız Obrigado.